Fala galera, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo certo, graças a Deus. Galera, hoje o vídeo tá bem top, bem legal, sabe por quê? Viemos aqui no Borrega pra ver como tá o nosso cavalo marreta. Esse aqui é o Paulo Norberto, e aí Norba? E aí Zornal, como tá? Tô bem, graças a Deus. O Paulo que cuida da tropa, o Afonso, beleza? E o cunhado do Borrega. E é o seguinte galera, quem cuida da tropa, bem cuidado, que trata aqui do marretão e todos os cavalos no Aras. Aqui é o Paulo Norberto, e ele fez uma baia nova hoje né Paulo? É, fiz uma aí ó, mais com menos. Fez uma baia mais com menos, a gente veio ver aqui ó. Olha que top, que capricho do menino aqui. Uma baia pra ele colocar a égua dele. Colocou uns pau aqui, que achou na propriedade. Colocou também, esses pau aqui que estavam na propriedade? Tá tudo na propriedade, tudo é propriedade. Tudo aí ó, pau que tava jogado fora, que não servia mais. Fez um coxa aí ó, e colocou o pó de serra, o capricho, colchão aqui, coxa de água ali. E essa aqui é a égua dele, como é que chama Paulo? Jess. Jess. Olha Jess que bonita que ela é. Colocou, olha tá bem bonita hein. Tá engordando ela? Tá engordando ela pra ir pras provas né. Vai pros laços pras provas também. Vai pros laços pras provas pra chegar né Carlão. É isso aí, esperar acabar tudo isso pra voltar as provas. Tem mais cavalo lá embaixo, quantos cavalos você trata Paulo? Ao todo são 20. 20 cavalos? É, 10 aqui, 6 da baia e o restante tá no pasto, mas põe uma raçãozinha. É verdade, do lado de lá tem outra baia galera. Então é 20 cavalos que o Paulo toma conta, ele que trata em tudo aqui. E aí hoje a gente vai passar um dia inteiro aqui, vai ver o marreta como é que ele tá. Faz tempo que eu não vejo. Tô morrendo de saudade do marreta aí. E ó, dica aí, faz a baia vocês também, mais com menos ó. Falta cobrir, esse ano que vem ele vai cobrir também. Agora ele vai cobrir ó, ficou no jeito. É só usar o que tem na propriedade aí, pau velho que não usa, arame velho e fazer. Tem que ter capricho, só isso e vontade né. Mangueira velha, tá jogado ó. Aí ó, não gasta nada, currar um mais com menos. Esse aqui qual cavalo aqui é ó? Anitta. Ah Anitta, essa é do Paulo também, o Paulo tá firme ó. Anitta do Paulo Norberto, que ele corre pé com ela. E ele tem a outra aí que tá preparando pra entrar no laço também. Deixa eu ver o que o Norberto vai fazer. Se a gente vai pegar o cavalo, o marreta, o que vai pegar a tropa. O que a gente vai fazer hoje com o marreta. Tô louco pra ver ele. Vamos lá pegar ele lá. Nós vamos pegar ele já? Vamos pegar ele lá já. Vamos lá pegar o marreta galera, ver como é que ele tá. Faz 40, 50 dias que eu não vejo ele, que eu fiquei sem vim aqui. Tô com saudade dele. E vamos lá, ver como ele tá. Pegar ele, pra ver se o burrega vai montar, o que ele vai fazer. Vai passar na vaquinha hoje, pra primeira vez. Ó, disse que vai passar na vaquinha, hein. Primeira vez já vai começar a laçar. O burrega mexeu nele galera. Há uns tempos aí, como que ele tava meio ruim de boca, tava dando trabalho. E agora, depois de 50 dias, vai começar a iniciar na vaquinha. E ó, já tô vendo ele dali, hein. Ó os piquetes aqui ó, tudo aqui é cavalo. Olha quantos cavalos que tem. E é tudo simples galera. Um aras com mais com menos, coisa simples. Então todo mundo acha que precisa ter estrutura pra criar cavalo, não. Tem que hidratar e ter coisa simples. Olha aqui o marretofos aí. E aí moleque, tá trabalhando agora? Olha como é que tá bonito, cortou a crininha. E aí, lembra de mim ou não? Ó, tá bem cuidado, hein. 50 dias nós saindo e ver ele. Tá fortinho, gordo, bonito, pelo liso. Um casquinho bem feito. Fez o casco essa semana Paulo? Fez ontem. Ontem. Ó, tá bem cuidado. Fez da tropa tudo aí já. Todas as tropas fez? Fez, faltou dois só. Só dois. Vamos ver como é que tá o casquinho dele. Aí galera, reencontrando com o marreta. Ó, fez a unha mesmo. Tá no bote aqui ó. Vamos ver. Aí. Ô, marreta. Tava bem feio. Rachado, tava bem feio mesmo, né? Fez um... Me manda as fotos do jeito que tava. É, pois você me manda pra mim. Pode deixar aqui do lado pra vocês verem as fotos. E tem um trinco ali, pega lá Paulo pra nós mostrar. Ó, detalhe. Quando o cavalo de vocês acontecer isso, trincar, tá vendo aqui que ele passou um dedo de grosa. Na verdade passou a grosa dobrada pra quê? Pra não subir o trinco, né Paulo? Isso. Foi o que ele falou pra nós. Aí na próxima casqueada já o trinco desceu, porque o casco cresce. E ele arranca esse trinco. Arranca o trinco. Então tá vendo? Tem um sinal de grosa. Pro trinco não subir mais, chegar aqui em cima, passa assim a grosa deitada, faz um risco. E o trinco não sobe mais. E o trinco não sobe mais. Mas tá bem bonito, hein? Bem ajeitado mesmo. Vamos lá, vê que nós vamos mexer. O borrega não chegou ainda. Daqui a pouco ele tá aqui. A gente já vai pegar os cavalos aqui, galera. Vai preparando. Pro borrega chegar e montar nele e passar na vaquinha. Vamos subir lá em cima, enxelar ele pra ver como ele vai ficar. Bora lá. Esse aqui é o trailer do borrega. Trailão top aqui, ó. Pra ir nos eventos aí, galera. Ó como é que é. Vou mostrar pra vocês aqui o trailer dele. Ó. Que legal o trailer de cavalo, hein? É que a gente vai comprar um caminhão, senão eu não comprava um desse. Bem top, hein? Cabe dois cavalos aqui, ó. Abre ali e os cavalos montam. Isso aqui é o trailer do Aras São Francisco. Meu amigo querido borrega. Top, borrega. Parabéns. Aí, galera. Chegamos no quartinho pra selar a tropa, ó. Marretinha tá aqui. O patrão acabou de chegar. O patrão borrega chegou. E aí, patrão? E aí? Onde você tava? Não apareceu no vídeo? Ah, tava ali. O patrão só chega, galera. A tarde, só monta uns cavalos. Tava organizando, dando ordem. Ah, é? Mandando, aqui é tudo assim, ó. Ajeita, põe, já sela pra ele, só monta e vai andar nos cavalos. É, tô esperando ninguém arriar o cavalo ainda. Não tá arriado. E hoje vai fazer o que com a marreta? Hoje nós vamos fechar os bonitos e depois nós vamos passar na vaquinha primeira vez hoje. Primeira vez? Primeira vez. Vamos ver como é que vai ser o desempenho do horse. Aí, galera, já vai dar pra ver se vai dar bom ou não, hein? Se não der, eu já descartei ele também. Tem mais um monte pra domar lá. Nós vai trazer também. Tem quem? Um monte pra domar lá. Vai trazer o Zeus e a Senna. Aí. O Peck Horse lá toca. Vamos mostrar pra turma teu cartinho de trás. Tá meio bagunçado só. Não, tá organizado. Quem que organiza aí? O Paulo Norberto. O Paulo Norberto é um bom funcionário? Olha lá o colchão dele. Olha, fica aqui. Ele é um bom funcionário? É bom, Paulo Norberto. Mioca Eduardo? Mioca se estivesse dormindo, né? Em casa. Não é mioca, Eduardo Morelli? Não, é mioca. É. Ele também tem coragem. Tem responsabilidade, né? Tem responsabilidade. O Eduardo. Ó, galera, aqui a traia. Cabeçada, fica tudo aqui. Tem vários jeitos, né? Cada animal tem um abridão pra usar, né? É, velho. Qual que ele mais gosta? Esse aí, eu gosto muito desse freio aqui. Esse aqui. Do maluco. Maluquinho. É, mas põe esse aqui na boca do... Do marreto. Do marreto, pra ver se ele vai dar pita. Ó, o gerente que organiza as traias. Ó, Paulo Norberto. Paulo Norberto. Eu mando mesmo. E aqui os quartinhos de sela, ó. Tem bastante, hein? Ele gosta. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete sela. Oito, nove. Tem um monte. A parte que ele mais gosta deve ficar ali, ó. Dá pra dormir, Paulo? Poxa, ué. Quando amanhã briga comigo... É aqui que ele se esconde, ó. É aqui que ele se esconde, ó. Tem que ter um quartinho desse aqui lá em casa também. Esse quartinho é bom. Aí, galera, começamos a riar a tropa. Tá todo mundo aqui. Anitta. Esse aqui é qual que é? Quem? Anitta. Não, Anitta. Castanha. Castanha. E uma retófolis. Fartando, gente. Tá fartando ainda? Tá. Daqui a pouco vem mais ali. Cadê o cavalo de pé ali, Cardão? Cadê? Ali o bainho ali, ó. Ah, é verdade. Tem mais um aqui. O bainho do... Malboro também tá ali. Ah, tá chegando aqui, ó. Esse aqui é o do Afonso. Vem cá, Afonso. O que que aconteceu que você tá meio brabo aí? Caiu? O que que você aconteceu com você? O pônei aqui? Você caiu dos cavalo? Não? Ah, só tropicou. Machucou? Vamos ver. Olha aí, gente. Machucou aqui a cabeça também, né, filho? Caiu do pônei dele, mas não faz parte cair. O malboro tá aqui então, o pônei do Afonso. Vamos chegar, Afonso. Tá meio acanhado. Agora sim, hein. Tropa completa aqui no CT. Aí, Cailão, aqui tem do cação, ó. Marreta amarrada do lado de uma égua. Aí, ó, inteiro, hein. Aprendeu já ou já veio assim? Aprendeu, tá? Fulando, você é que vai estar no égua dos outros lá. É, hein. Enxertou a égua do Xandão. Coitado, não tá bravo comigo. Já formou a tropa já. Rodolfo. É, também, do Rodolfo. O que é que vai falando, hein, Alista? Deixa quieto, que os meninos... Que louco. Os meninos tá bravos lá, que o Marreta andou enxertando a turma aí. Olha que foto bonita aqui que dá, hein. Aí, ó, nitona aí. Celona nova, do Norberto. Toda a cela de laço. Nova, né? Nova. Olha que cela boa. Foi lá do 3D, Danilinho, mas era dele. É, Danilinho e Roseta. Enquanto os meninos na reia lá, cela a tropa, mostrar outra tropa aqui. Aqui é onde fica os cavalos embaiados. Na Bahia, né? Lá é no piquete aqui na Bahia. O Picasso, vocês já conhecem. Nós já laçamos com o Picasso aí. Cavalo muito bom. É o Picasso do Borrega. Aqui é a Roup, né, ó? Roupes. Aqui é a filha do Picasso. Como é que ela chama? A Lequina. A Lequina. Ah, é verdade, ó. A Lequina é filha do Picasso. Tudo pintor de quadro. Essa aqui qual que é? Essa é a Lindy. Lindy. E essa também é a filha do Picasso, a Vitória. A Vitória. E essa aqui, ó, aqui fora? Essa é a Cantina. Cantina. Tá aposentada já. Tá. Outra filha do Picasso que também. Qual que é essa? É... Essa é a Vitória. Vitória. É isso aí. Aí, galera. Acabou de selar toda a tropa aí. Vamos conhecer uma por uma agora. Anitta. Paulo do Paulo Norberto. Corre pé, né, Paulo? Pé. Corredora de pé. Sela americana de laço. Já tá pronta. Selada. Égua do Castanha. Como é que chama? Castanha. Castanha. É Castanha. Também corredora de pé, né, Borrego? Corredora de pé? É. Tá fazendo. Tá fazendo no pé aí. Já tá bem iniciado. Égua em boa também. Forte, ó. Marreta. Nosso companheiro. Também que vai correr pé. Marretinha tá bonito. Lá de cá, a professora. A Bela. Todo mundo quer começar a laçar, aprender. Começa nela. É LIT. É LIT que ela chama? LIT. Isso daí é LIT. Não é, Bela? Não, essa é a Bela. Ah, é verdade. Ela é do Marconce. Essa é a LIT. Confundi. Todo mundo que vem aqui e começa a correr, aprende nela. Ela vai tanto no pé na cabeça, né, Borrego? Essa aí vai. Essa aqui é a Bela. Também uma das mais velhas do CT. Ah, essa é a palpa toda a obra. Essa é uma achada do CT. Tá na cabeça, tá na cabeça. Esse aqui é o pingo de arreio. Vai em tudo. Mior cavalo que tem, ó. Melhor não, mas é o cavalo que ele começou tudo aí, né, Borrego? Foi ela mesmo. Uma hora, né, conta a história da Bela aí. Uma história bem boa, né, Alfonso? Malboro já tá também bem pra frente. É o cavalo que o Borrego laça a cabeça. Mas no pé também. Cabeça e pé, né? É. Malboro aqui que o Borrego corre cabeça e pé também. O cavalo que ele fez pra ele. E esse aqui é o Picasso do Borrego. Né, Alfonso? Como é que chama esse cavalo? Picasso. Vocês querem andar, galera, no Picasso do Borrego? Vai chegar. É bom, no Picasso do Borrego. É bom, Picasso? Vixe, maria, rapaz. Você tá doido. O cavalo é grande, hein, Borrego? É, ele é grande. Hã? Quer andar, Carlão? Não, eu já não quero andar, não. Quer andar no Picasso do Borrego? Não, você tá louco. Aí, galera. Não, não. Não gosto de doce. Esse é campeão, viu, Carlão? Esse é. Aí vocês conheceram um pouquinho da tropa aí. Tem mais de 20 cavalos aqui no CT do Borrego. Agora, a gente mostrou pra vocês todo aqui o CT dele. Como é que trata, onde os cavalos ficam, como é que arreia. E agora a gente vai pra pista de laço lá. Pra passar uma reta na vaquinha, o primeiro dia dele. Então eu quero que vocês acompanhem no próximo vídeo. Porque senão fica muito grande, galera. Então quem tá chegando agora, já se inscreve no canal, ative a notificação. Já dá aquele like e bora lá pra pista. E eu aguardo vocês no próximo vídeo. Vamos que vamos, tamo junto. E é isso aí. Valeu! Já estão fazendo alguns exercícios. Ó, afastando bem, já não afastava. Ele já tá no arco? Ó, cara! Já quer fazer o arco reverso, marretinho, hein?